Oi, sposada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu espero que você esteja bem, mas se você não estiver bem, calma que eu vim aqui pra dar conselho hoje pra vocês. Vim pra dar pitaco na sua vida, vim pra resolver seus problemas, vim pra escutar o seu clamor, fubá. Que isso não foi eu sem definha. Eu preciso resolver as coisas aqui. Calma, se você estiver passando problema, quem tiver a ponto de grudar um pra garganta fica desse lado. Quem tiver a ponto de sumir fica do outro lado. Vamos separar, vamos organizar, que é já que você sai daqui aconselhado, fubá. Não há de ser nada. Eu adoro dar conselho pra vocês. Adoro saber também do que vocês estão passando. Também eu não me sinto sozinho, né? Não é só eu que tenho problema nessa vida. Bom, antes de começar a conselhar, fubá, se inscreva no canal. Quem tá assistindo mais de três vídeos e não tá inscrito ainda, tá assistindo de clandestino. Não faça uma feiura dessa, fubá. Se inscreva. Não sei mais o que eu faço, mas se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta dos vídeos do canal. Ele vai entusar mais vídeos no celular de vocês. Vai pererecar assim, ó. Você vai ver, ó. Vai lotar de vídeos. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos. Vem na minha que vocês brilham. Tô falando meio autobom na cabeça. Esqueci os pedidos de conselho lá no pendrive. Deixa eu ir lá. Eu falo, gente, que é da época do disquete. Não adianta querer ir nessa modernidade. Tá aqui, ó. Tá até pesado de conselho. Pior que não é nem pendrive. Isso aqui é cadê externo que chamam. Finíssimo, né? Vamos ver aqui o que vocês estão passando. Fubá. O que fazer quando a gente descobre que viver é uma ilusão e morrer deve ser muito doloroso? Trabalhar, né, querida? Levantar dessa cama aí, ó, e trabalhar. Que ficar pensando na vida e na morte não paga os boletos da gente. Oi, Fubazinho. O que eu faço com minha amiga comadre que cismou ano passado que eu tinha inveja dela e que tudo que eu via na casa dela eu botava olho grande e as coisas se quebravam tudo. Fui na casa dela antes do Natal e não olhei pra nada. Ela me mostrava o que comprou e eu nem elogiei nada. Me afastei e dá uma vontade de perguntar se as energias melhoraram. Não tenho inveja de nada dela, pois tem até mais coisas materiais e não materiais também. O que é mais importante? Feliz andou, Fubá. Muita luz. Olha, um dos piores enganos do pobre é achar que o outro pobre tem inveja da pobreza dele. Isso aí, eu fico incrível com isso. Você fez bem em se afastar. Não vá mais lá e tá resolvido o seu problema. Vai daí caso ela ligue pra você, se atendo o telefone assim, falando desse jeito. Alô? Associação do Olho Gordo do Brasil, a sua lágrima é a nossa alegria. Boa tarde. Mentira, nem atenda, Fubá. Nem perca o seu tempo. Oi, Fubá. Eu moro em outro estado e tenho dificuldade para fazer amizades. O que fazer para mudar isso? Bebida. Ah, bebida, cachaça, qualquer coisa alcoólica resolve o seu problema. Encha a cara e vai pra uma festa que você vai ver quantos amigos você não vai fazer. Mentira, gente, não faça isso. Olha, eu também tenho essa dificuldade. Eu não me sinto bem quando eu tenho que me relacionar com pessoas que eu não conheço. Mas com o tempo que a vida me ensinou é que a gente não tem que ser igual ao outro. Se fulano, cicrano, beltrano é simpático, é dado, pega um monte de amizade, isso não quer dizer que a gente tem que ser assim também. Se não é da sua natureza ter bastante amigo, tá tudo bem. Você não é igual a todo mundo e vá ser feliz. Fubá do céu, como faço para gastar no cartão e a fatura não vir? Beijo, beijo. Nesse caso, você tem que gastar no cartão de outra pessoa, né? Pode ser do seu marido. Se o seu marido é pobre, pode ser no cartão do amante. Agora, se o seu amante é pobre, você tem que se lascar mesmo, né, gente? Porque, olha, arrumar amante pobre é gastar o pecado a troco de nada, né? Não faz sentido. Eu não sei, Fubá. Se você gastou no cartão, vai ter que esperar chegar a fatura. Não tem jeito. Fubá do céu, o que a gente faz quando empresta dinheiro para a sogra, depois paramos de conversar com ela e nem toca no assunto de pagar? Detalhe, já mandei mensagem cobrando, mas ela disse que não tem dinheiro para pagar e que vai fazer o empréstimo. Mas até hoje nada. Te amo, Fubazinho do céu. Lindo, te persigo todos os dias. Oi, se quando vocês eram de bem, a bendita não te pagou, por que você acha que ela vai te pagar agora que vocês são de mal? Já perdeu seu dinheiro, querida. Se conforme. Gente, o que vocês têm que fazer é parar de emprestar dinheiro. Eu não empresto. Eu já perdi dois amigos por causa disso. Dois amigos pararam de conversar comigo porque eu não quis emprestar dinheiro para eles. Mas eu não ligo, Fubá. Eu não empresto. Dependendo da situação, eu prefiro dar o dinheiro. Tá aqui. É seu. Faz o que você quiser. Que pelo menos eu não fico criando uma expectativa desse dinheiro que ele vai voltar. Se a pessoa está precisando de empréstimo, Fubá, ela que vai para o banco. Agora, se ela já sujou o nome dela lá no banco, se ela não consegue empréstimo por causa disso, se ela não se importou nem com o nome dela, ela vai se importar com o seu? Não empreste. Fubá. O que falar para a pessoa que quando me vê, só sabe reclamar que está com dor disso, dor daquilo, que está doendo a cabeça, doendo o estômago, Fubá do céu. Toda vez que nos encontramos é assim. O que fazer? Pois seja empreendedora. Começa a vender aqueles cremes doutorzinhos, sabe? Aqueles que gelam tudo. Que pelo menos você ganha o dinheiro com os problemas da dona Maria das dores. Gente, mentira. Mas, gente, sabe o que você tem que fazer? Se afastar. Se afaste de quem só fica reclamando das coisas, de quem só fica reclamando da vida. E se você ver que você vai encontrar na rua, despiste. Se você não tiver como despistar, fala um oi, seja educado, mas, ó, perna para quem tem, querida. Esse negócio de reclamação aí só atrai coisa ruim para a vida da pessoa e se ela vir reclamar no seu cangote. Ah, coisa ruim vem tudo para você também. Se afaste. Oi, Fubá. Eu sou dona de casa, faço tudo. E meu marido diz que eu não faço nada. Vê se eu posso com isso, Fubá do céu. Pois fique três dias sem fazer nada realmente. E daí você vê se ele nota a diferença. Quando ele for reclamar, você cruza os braços assim e fala assim, ué? Não era eu que não fazia nada? Faça isso, querida. No mínimo, você vai ficar três dias de folga pelo menos. Vai que lhe dá valor. Fubá, que conselho você dá para o melhor youtuber do mundo que está precisando fazer o canal crescer? Será que já não está passando da hora dele perceber que ele precisa de uma ajuda profissional? Bem que ele podia procurar a mesma empresa do canal Diva Depressão. Gosto muito desse youtuber e sei que quem conhece vai gostar também. Invista no seu canal e na sua carreira, Fubá. Nem que a Fubazada faça uma vaquinha para pular para cima. Gente, veja bem. É claro que eu quero que o canal cresça mais. Mas para eu ir para uma agência, isso significa trabalhar muito mais. Vocês não acham que é só lá escrever o nome da agência e ficar de papo para cima? E digo mais, além de trabalhar mais, vai ter gente mandando em mim. Vocês acham que não tem agência que manda e-mail, que vem atrás, Fubá? Já aconteceu várias vezes. Mas eu não aceito porque hoje eu estou vivendo um sonho. Eu desejei ter um serviço que não tivesse patrão. O meu canal não é o maior que vocês veem aí pelo YouTube, esses canal grandes, cheio de as coisas de gente famosa, indo para a televisão, essas coisas. Não é. Talvez vai ser um dia, mas não é hoje. Mas, em compensação, eu trabalho para mim mesmo. Eu faço as minhas coisas no meu tempo. Eu que decido as coisas que eu quero fazer. E isso me torna uma pessoa muito feliz. Claro que eu quero, assim, que o canal cresça, Fubá. É uma coisa que a gente sonha. A gente está na internet e a gente quer que cresça. Mas, a minha felicidade no momento é o que conta. A minha paz, a minha tranquilidade. E graças a Deus, Fubá, eu estou conseguindo pagar minhas contas. Graças a vocês que me assistem aqui. Mas, obrigado pela preocupação, gente, de vocês que querem que o canal cresça. O canal, talvez, vai crescer um dia. Eu desejo que cresça, sim. Mas, não vai ser através de agência. Vai ser, assim, de maneira natural. Nós, aqui, conversando com o outro. E, se Deus quiser, vai continuar assim. Eu trabalho no Feliz. Fubá do céu. Essa semana, ouvi um barulho no banheiro. E, quando eu fui ver, tinha um ratão nadando no vaso sanitário. E, tentando sair. O safado veio pelo encanamento. Dei um grito. Fechei a tampa. E, dei mil descargas até ele ir embora. Que faça agora, Fubá. Não tenho mais coragem de usar o vaso. Até passar esse trauma. O medo é enorme. Acho que qualquer um que passasse por isso, ficaria assim. Meu Deus, onde você está obrando, querida? Na cozinha? Deve ter comprado um pinico depois dessa, né? Pois, o conselho que eu dou pra você é... Tatua um gato na sua bunda. Que, quando você sentar no vaso e o rato vier, ele vai bater o zóio na foto do gato. E, vai voltar pra trás, que nem o Marco Jackson. Mentira, gente. Olha, eu não sei o que você tem que fazer. Eu acho que você tem que chamar aquelas empresas que fazem detetização. Não é isso que fala? Chama essas empresas pra detetizar o encanamento da sua casa. Senão, daqui a pouco, você levanta de madrugada pra fazer xixi. A rataiada tá fazendo até forró no meio do seu banheiro. Com direito à piscina e tudo, querida. Chama o povo que faz detetização. Fubá, o que fazer quando você magoa sem querer uma pessoa que você gosta e ela não fala com você? Devo esquecer? Não perda os seus vídeos. Manda esse caso lá na Cristina Rocha, lá no caso de família. Que, pelo menos, no mínimo, Fubá, é uma oportunidade de você estar aparecendo na televisão. Não, mentira. Ó, você precisa pedir desculpa, Fubá. Peça desculpa, peça perdão. Agora, se ela não quiser perdoar, ela quiser carregar a mágoa no coração dela pra vida dela, aí é um problema dela, Fubá. Faça a sua parte, peça desculpa. Fubá do céu, dá um conselho pro povo que tem filho mal criado. Inducar, né, gente? O próprio nome já diz. Malcriado. Quer dizer que não foi criado da maneira certa. Se bem que, eu vou falar bem a verdade, você olha pra aquelas crianças mal educadas, às vezes você vai bater o zóio, até a mãe não tem educação. Daí, como que ela vai dar pro filho que ela própria não tem? Não dá uma raiva na gente? Ah, nesse caso aí, eu não sei o que fazer, não. Não sei, sinceramente. Vamos passar raiva junto aqui. Fubá do céu, trabalho numa residência há 15 anos. Tô exausta de fazer a mesma coisa, mas tenho dó de deixar eles. São idosos. Um, 88 anos, e a outra, 84. O que fazer? Começa a deixar perto, desde assim, como quem não quer nada, querida. Uns anúncios de asilo, umas casas pra idosos. Vai que eles mudam pra lá e liberam seu fundo de garantia. Não, mentira, ó. Nesse caso, você tem que pensar o que é mais importante pra sua vida. A sua felicidade ou a felicidade dos idosos? A sua resposta vai ser o seu conselho. E beijo, beijo. Fubá, o que eu faço? Gosto de cabelos longos, mas as pessoas falam que eu fico feio. Pois tenho 55 anos, peso 50 quilos. Eu tenho cachos feitos belos de boneca. Me ajude, um cheiro da baiana. Ó, e quem vive de aprovação do povo é candidata a prefeito e candidata a vereador, querida. Se você gosta dos seus cabelos longos com cachos, usa ex desse jeito. Se alguém disser pra você que não gosta dos cachos, você olha aí pra pessoa e fala assim, se você não gosta assim, não use. Mas se a pessoa ainda retrucar, fala, não, eu não gosto do cabelo longo no cacho em você. Você fala pra ela assim, não, não olhe pra mim, querida, que eu vou usar sim. Você bate o cacho assim, ainda, ó. Use sim, se você gosta, use. Oi, Fubá, responde minha pergunta. Cadê aquele homem que vivia comentando nos comentários? Não lembro o nome dele, acho que era Tadeu. Ele era famoso nos comentários, nunca mais vi, beijos. Oi, esses dias eu tava me perguntando isso também, que vocês acham que eu não conheço os seis? Mas pela fotinha, eu sempre sei as pessoas que é comentadeira aqui. Que eu dou bastante coração, né? E eu não vi mais o Targo Tadeu mesmo. Será que ele emprestou dinheiro de algum dos seis aqui e teve que sumir? Olha, eu não sei também não. Desapareceu, Fubá, escafedeu. Ai, acabou aqui os conselhos, acabou. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, que vocês tenham se considerado aconselhado e arrasado. Adorei dar conselho aqui pra vocês, Fubá. Tomara que tenha mudado alguma coisinha e feito parte da sua vida. Lembre de trazer mais gente pro canal, eu vou ficar louco de feliz, viu? Que embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Fuce e refuce, Fubá, que você vai achar alguma coisa. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá, do seu neve, se você tem problema. Vai levando com a barriga e que, olha, se não resolver, não sei. Vai indo. Nós estamos juntos, isso é importante. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, Fubá.